Bom dia, boa tarde, boa noite, Criatório Baccarini, né, vamos continuar, né, a nossa conversa a respeito do tratamento do galo no pós-combate, aí você decidiu, aí, se você já está tratando, você decidiu que vai levar o galo pra cuidar, né, vai cuidar do seu galo, vai recuperar seu galo, seja pra nova, né, nova apresentação, seja para você manter como um reprodutor na sua cocheira, né, então se você, mas a razão motiva a circunstância pela qual você decidiu que vai cuidar do seu galo, né, ou seja, que vai tratar dele, até não interessa, interessa que uma vez que você decidiu isso, você tem que começar a tratar, né, e onde começa esse tratamento? Lá dentro da rinha, né, dentro da rinha já se começa esse tratamento, Primeira coisa, né, primeira coisa, vamos começar o tratamento, ele vai ter, né, umas duas, três partes, e nós vamos falar a primeira parte agora, que é a parte que acontece lá ainda dentro do recinto, onde o galo foi apresentar-se, né, lá dentro do recinto mesmo. E a primeira parte que se faz, né, é a higienização do galo, e eu aconselho a vocês a não pegar o galo, enfiar debaixo de torneira, igual muita gente faz, né, muita gente pega o galo, ensopa o galo, molha, lava o galo todo, né, o galo, não sei pra que aquilo, né, lava o galo todo, né, tem gente que põe a boca no bico do galo e dá uma soprada, aquilo explode o pulmão do galo, ninguém aguenta uma pressão, o galo não aguenta a pressão feita pelo bico, estoura o saco alveolar do galo, né, estoura o pulmão do galo, então não se deve fazer isso, além de você, quando faz isso, né, lá na hora da higienização, o cara põe, não sei pra que, né, além de tudo, você empurra a secreção pra dentro do pulmão do galo, né, e isso, e isso vai amanhã ocasionar processos infecciosos dentro do pulmão do galo, então não se deve fazer nada de anormal, primeira coisa que eu acho que tem que ser feita, e eu sempre faço, né, é uma higiene adequada do galo, sem molhar o galo assim, sem ensopar o galo, então o que que vai ser feito? Uma pequena esponja na mão, né, umedecida primeiro, a gente limpa a cara do galo, limpa, né, o pescoço, limpa debaixo da asa, né, sem molhar muito o galo, né, e eu vou falar porque que não deve molhar, limpa, né, limpa bastante, tira todo o sangue com essa espuma, com essa esponja, né, tira todo o sangue, porque o sangue na pele é um excelente meio de cultura bacteriana, né, então a gente limpa bem o galo, e aí eu faço uma coisa que pouca gente faz, né, eu utilizo pra limpar o galo primeiro, água oxigenada, tá, leva um vidrinho de água oxigenada, molha a esponja, porque com a água oxigenada você limpa o sangue todo do galo, né, você limpa, inclusive o sangue que tá na pele sai fácil com a água oxigenada, né, você limpa bem, né, passa bem aquilo, sem um, é, umedecer muito o galo, e por que que não deve umedecer? Vocês lembram que uma das coisas que eu falei no primeiro vídeo lá, é que o galo, ele perde a capacidade, né, de manter a própria temperatura, aí você ainda enxacoalha o galo de água, o galo esfria o galo, né, o galo fica frio, né, um galo que já tá estressado pelo combate, já perdeu a capacidade de controle de temperatura, você ainda ensopa o galo e baixa a temperatura dele, você vai prejudicar esse galo demais, demais, esse galo vai ficar extremamente sentido, né, então a gente, sem molhar demais o galo, você só limpa bem o galo, e aí você vai passar a tratar das lesões mais importantes, ou seja, que lesões, né, Olha, eu já falei pra vocês, a espora fura, a espora fura a pele, pode furar músculo, pode pegar articulação, pode pegar vísceras, pode pegar músculo, A pancada, ela causa lesão por contusão, né, e a espora por perfuração, tá, são lesões diferentes. Você tem ainda a lesões, né, provocadas pelo bico, que são lesões, caso o outro galo tenha vindo na frente do seu e tenha procurado, briga na boca, lesões na boca, né, as lesões na boca, inclusive, pode ser até pela espora também, né, A perda da vista, né, tem gente que o galo levou uma pancada na vista, né, e não perfurou o globo ocular, mas levou uma pancada, ele tá com o olho, o cara vem e corta a pálpebra do galo, isso não deve ser feito assim, né, a pálpebra, quando incha o olho do galo pela pancada, por uma coisa, e não perfurou o globo ocular, você tem que higienizar bem aquilo ali, esperar a pálpebra desinchar, porque ela incha justamente pra impedir, né, que aquela pancada ocasiona infecção no olho do galo, né, então ela fica inchada igual quando a gente leva um soco no olho, né, e incha aquele hematoma tá ali, mas com o tempo, e com o tempo relativamente simples, aquele galo, aquela pálpebra volta ao normal, às vezes durante o combate, ou a pancada dessa, em que o galo não perde a pálpebra, não perde a vista, mas você não quer que seu galo continue o combate, você quando for fazer isso, você tem que ter um cuidado muito grande pra preservar o cantinho da pálpebra, né, aí você vai fazer uma cirurgia só no meiozinho aqui, sem atingir o canto da pálpebra, se você atingir o canto da pálpebra, depois de uns dias, a cicatrização vai fechando outra vez, e vai ser um problema o resto da vida, né. Bom, procurar essas lesões nos músculos, verificar se houve alguma fratura, se muita gente fala assim, ah, no dia seguinte que eu vi que inchou o meu galo, no dia seguinte que o meu galo ficou com a loja dura, é porque você não viu, porque não aconteceu isso lá dentro do viveiro seu, isso aconteceu ali, você que não teve a paciência de olhar, né, então assim, tem que olhar, né, as lesões, procurar lesões que possam ter sido mais contundentes, e você inclusive, se for o caso, até anotar, né, que lesão assim que você observou, porque às vezes você não tem o medicamento ali na hora, mas você vai ter que cuidar disso, né, você vai ter que cuidar dessa lesão. Então assim, a higienização, primeiro com água, né, com a esponja úmida, depois com a esponja com água destilada, né, com uma esponjazinha também, você só limpa aquilo lá, né, e depois uma soluçãozinha, né, que eu sempre usei, né, antes de começar qualquer trato, é uma solução de álcool iodado. O álcool iodado é uma preparação que é feita com álcool 70% com algumas gotas de udo, ele fica meio vermelhinho. Por que o álcool iodado? Porque ele elimina as bactérias que estão ali naquele momento e evita a infecção, né, Então um lugar, aí não é pra você dar um banho de álcool iodado no lugar, é com a esponjazinha, né, limpar, né, os lugares onde feriu mais, limpar bem, né, não é pra injetar, não é pra enfiar dentro da ferida, né, se você jogar álcool dentro de uma ferida com a seringa ou com qualquer, jogar álcool no buraquinho ali, além de doer muito, vai dar infecção, porque o álcool dentro do seu músculo vai causar mais lesão, né, limpar aquilo lá, limpar bem o pé do galo, o pé, aliás, é uma outra coisa, né, tirou a espora, né, levar o galo, uma coisa, não é pra enfiar o pé dele debaixo da água, porque resfria o galo, né, é com a esponja, né, a espuma, né, tirar com a água, né, você vai tirando com a água aquela mancha de sangue, o pé do galo deve ficar limpinho, limpinho, e à medida que você limpa bem o pé do galo, você vai começar a observar se não teve uma fratura de unha, porque você teve, você vai ter que cuidar, né, se não teve, se não inchou o pé do galo, porque às vezes já tá inchando, né, ele não vai inchar só daqui uma semana, ele já tá inchando, né, o galo, se ele teve uma luxação, ou levou uma pancada, ou mesmo uma perfuração, ele já tá inchando, se você não quer que o seu galo fique inviabilizado, você vai ter que ver isso logo, né, então, você passa, né, limpa bastante, aquilo deixa o pé do galo bem limpinho, seca bem, tá, não é pra deixar molhado, seca bem, verifica a unha, verifica o pé, a perna, a coxa do galo, se tem alguma lesão muscular, tá, eu falo, essas lesões musculares, elas, cuidadas, elas te dão, né, é um bom resultado, mas se não cuidar, vai dar problema, aí nós vamos pro peito do galo, né, se o seu galo brigou com o galo que fura no peito, né, se o seu galo tá todo perfurado, né, às vezes todo bombado, né, às vezes não só a perfuração, mas os hematomas da pancada, então você tem que fazer uma classificação, se não tem lesões muito sérias aqui, né, muita lesão, não, é só pouco, é um ou outro furo, né, o pescoço do galo, principalmente o encontro do galo, onde passam estruturas extremamente sensíveis a ferimento, né, veias, nervos, né, verificar se houve alguma perfuração mais profunda, se tem algum hematoma, né, na cabeça do galo, né, e estranhamente, né, a cabeça do galo não nos preocupa tanto, primeiro, porque que é o osso, né, o osso e a pele, né, às vezes até rasga, por que que não nos preocupa? Porque se a espora tivesse entrado ali, a briga tinha acabado há muito tempo, né, então geralmente esporas profundas atingindo o terço superior do pescoço, região do ouvido e cabeça, finaliza a briga, né, então não pode ter lesões graves ali, dificilmente tem, às vezes tem é corte, né, a espora passou rasgando em vez de entrando, nós já falamos sobre isso, tem galo que rasga com a espora e não fura, né, então assim, rasgou, né, rasgou a pele, tá, caso tenha rasgado a pele, aí vem, aí já vem começando o tratamento, o primeiro tratamento que nós temos que fazer, assim, de caso tenha rasgado, né, dado corte na pele, esse corte tem que ser suturado no dia, não pode passar de três horas, senão a infecção acerta, então o que é que nós vamos fazer? Lavar bem aquele lugar, né, passar um óleo quiodado assim por cima, só pra higienizar, e aí nós damos um ponto com agulha fininha, né, um ponto bem pequenininho, bem justinho, pra cicatrização acontecer, tá, se a gente deixar, né, abertura, você vê o negócio, é a falta de cuidado, né, eu vi galo se brigar, receio operado de barbela, né, não se faz isso, porque vai abrir, né, e aí vai abrir, além de abrir, de expor aquilo, depois você não consegue fechar aquilo de jeito, fica aquela ferida aberta de todo tamanho, né, ressulturar onde deveria ter sido suturado, só causa problema, então o que a gente faz? Abrir o, né, o ferimento, porque o cara é um preá, né, leva um galo, receio operado pra rir, se aconteceu isso, até que limpar aquele suturado no mesmo dia, senão aquele negócio vai ficar aberto ali, ó, tempos e tempos, até cicatrizar por segunda intenção, o que é uma coisa extremamente longa, né, então tem que ser, qualquer corte tem que ser suturado no dia, nas primeiras três horas, né, às vezes a gente deixa isso por conta, né, do tratador do galo, é a única coisa que eu não deixo pro tratador do galo, é checar o galo no pós-combate, né, o meu tratador já sabe, ele vai pegar, vai limpar o galo, do jeito que eu tô falando com vocês, né, passar uma esponja, tirar tudo sujo, ele mesmo já identificou, cortou aqui, rasgou ali, furou aqui, né, aí depois eu faço um check-up no galo ali, na hora, coisa assim de, que você tem que ter esse tempo pro seu galo, afinal de contas ele te representou, e você agora deve alguns cuidados a ele, você vai, conversa com o seu tratador, e identifica, não, nós vamos cuidar do galo, depois de limpo, então tá, então vamos, né, suturar as feridas iniciais, e depois nós vamos falar sobre as perfurações que a gente vai fazer, mas suturar as feridas, que é a primeira coisa, né, enxugar bem o galo, e você vai, ali na rinha, ter que guardá-lo, e aí nós temos um problema, seríssimo, poucas rinhas, poucas rinhas, as que eu fui, tinha realmente locais pra você guardar o galo no pós-combate, tem um local onde você chega com o galo e bota o galo, e olha, se o galo ganhou, perdeu, empatou, ou seja, você não tem onde colocar ele, voltar ele pra aquela mesma gaiola, é um suicídio, né, você tem que levar ele pra uma gaiola aquecida, aquecida, eu leio, por exemplo, aqui na rinha em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, né, nós tínhamos lá, algumas gaiolas aquecidas, depois do combate, né, aquela gaiola aquecida, né, o chão bem forrado, bem fofinho, né, uma lâmpada, né, pra esquentar o galo, porque o galo perde o controle da temperatura, então o galo tem que estar num ambiente quente, né, uma temperatura aí na faixa de 38 graus, por aí, pro galo ficar, né, confortável, quente. Bom, logo também antes de você, né, pensar em medicação, vocês lembram que eu falei pra vocês que o galo está desidratado, né, pelo esforço físico, então nós temos que hidratar esse galo, hidratar não significa dar água, né, então com o que que a gente hidrata? Pequenas doses de soro fisiológico, então a gente compra soro fisiológico em farmácia, é barato, né, você compra um vidro de um litro, você não vai dar aquilo tudo de uma vez, né, você tem que entender que o seu galo tem que ser hidratado, mas não é hiper hidratado, né, então a gente dá, né, pequenas doses de soro fisiológico pela boca, com uma seringa, sem agulha, lógico, devagarzinho, né, não precisa abrir o bico do galo e entornar lá dentro, põe no bico do galo, com o galo na posição normal e começa devagarzinho, que ele mesmo vai engolindo aquela água, aquele soro fisiológico. Essa hidratação, ela tem que ser feita ao longo das próximas 4, 5 horas direto, é de 10 em 10 minutos, vai lá, dá uns 10 ml, dá uns 15 ml, hidratar bem seu galo, porque o que ele precisa é isso, né, soro fisiológico. Também, às vezes, né, como o galo gastou muita energia, a gente mistura também, às vezes, um pouco de mel nesse soro fisiológico, né, pra você já começar a dar energia pro galo, né, o galo precisa de energia, e a melhor energia que tem, é a energia mesmo do carboidrato, que é de fácil absorção e rápido uso, né, Então, o carboidrato, o mel, além de ter um probiótico, né, é, você hidratando esse galo com um pouquinho de soro fisiológico, um pouquinho de soro, de mel diluído no soro, né, eu costumava fazer isso, o pessoal achava que eu tava fazendo alguma coisa assim sensacional, diferente, nada disso, eu tinha uma vasilhinha assim, que tinha um biquinho, né, que você compra em qualquer farmácia, eu diluía o soro fisiológico no mel, né, ficava aquele negócio meio amarelo, e o pessoal achando que aquilo era alguma vitamina, alguma coisa, era mel com água, né, e o pessoal ficava olhando de longe, mas os que perguntavam, eu falava, tem nada, isso é mel com água, ah, sei lá, você põe água, tem nada, é mel com água mesmo, né, eu não mentia, não, põe mel com água, pô, por que é que eu tenho que esconder isso dos outros, né, aí eu ponho, eu dava, eu dou mel várias vezes ali, acabou o combate, eu não largo o galo, esqueci do lar, se eu vou levar o galo, se eu não vou, eu já pego, toma pra você, não, eu vim, toma aqui, cem reais, vinte, trinta, quarenta mil, sei lá, quanto que o cara quiser pagar, leva, você pode, você livrar do problema, como ele vai cuidar do galo, esse é o problema dele, né, mas se eu vou levar o galo, aí eu vou, vou durante, né, às vezes você fica lá, chega na rinha, dez horas da manhã, sai três, quatro horas da manhã, no dia seguinte, então às vezes, essas doze, hidratação o tempo todo, hidratação o tempo todo, eu não dou, de forma nenhuma, comida pro galo, comida que eu falo, é milho, essas coisas pro galo, logo após o combate, por que não, por que não, porque, eu já falei pra vocês, que a pancada, inclusive, pode comprometer o papo, que é a primeira parada do alimento, quando o galo degute, né, e a pancada, fere o papo, e você não vê, aí você dá milho, dá ração dessas coisas pro galo comer, né, e aquilo vai empapar lá, depois virar um problemão, então, nas primeiras horas, eu dou, é só, né, a energia mesmo, do álcool, do óculos, do mel com suco fisiológico, e mais tarde, depois nós vamos ver, quando chegar a cocheira, a gente vai começar a fazer um prato, nutricional um pouco diferente, mas esse é o primeiro cuidado, né, a hidratação, né, o calor pro galo ficar quentinho, né, não ensopar o galo, identificar as feridas, limpar bem, né, água hidrogenada, depois você pega o álcool iodado, limpa as feridas bem, não tem nada de ficar enfiando pomada dentro do buraco, eu já vi o Neypera ficar enfiando pomada dentro do buraco, alguém já viu alguém fazer isso com alguém, né, você quando vai ao hospital, você tem uma, você deu um corte aqui, já viu um médico enfiar pomada dentro da sua ferida, isso não existe, isso não existe, não existe, isso é a verdade, não existe isso, se não fazem gente, por que tem que fazer engalo? Não tem que fazer isso, né, limpeza, 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 o tempo todo, cuidados de limpeza, né, soro fisiológico com mel, isso ainda é possível fazer lá dentro da rinha, e as suturas, né, diferimentos, suturas, é, diferimento, é, fora isso, você não tem mais o que fazer lá dentro da rinha com galo, né, se você, se é um galo muito precioso pra você, é, se você puder retornar ele pra sua cocheira o mais rápido possível, é melhor, porque senão vamos falar sobre as condições na cocheira, mas se não é, se você não tem essa possibilidade, tem que arranjar um lugar, eu costumava levar uma extensão, né, sempre levava no meu carro, uma, duas, três extensões com uma lâmpada boa, né, uma lâmpada de 100 watts, é, e chegava lá, quando eu não tinha outro lugar, eu já instalava a extensão, né, lá na, nas gaolas onde estava o meu galo, galo, porque, é, se o galo fosse pra combate, eu ia deixar tudo arrumado, porque se ele viesse a figurar o combate, né, ganhar, empatar, se aí eu fosse levar o galo, eu só acendia a lâmpada, e deixava o galo lá, né, no lugar mais quente, é um cuidado, se você quer cuidar, esse é um cuidado, né, e a hidratação contínua do galo, tá bom? Então, essa é a primeira parte, é o que a gente pode fazer lá na rinha, tá, lá no local onde o seu galo foi fazer a apresentação. Próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a esse tratamento, né, em casa, na sua cocheira, e aí nós vamos ver o que nós temos que fazer, tá bom? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até o próximo vídeo.